Fala galera, quem tá falando aqui é o FensGamer, trazendo mais um vídeo pra vocês E galera dessas aqui, trazendo um vídeo novo de Pokémon e não vídeo de jogo Porque acho que eu fiquei sem internet, tô trazendo uma informação pra vocês Que será acho que o único vídeo do dia E os vlogs, ah galera, e também quero falar uns avisos Primeiro aviso que eu vou dar Um aviso é que eu quero falar assim uma coisa que... O meu canal é relacionado aos games, aos jogos De computador, mais ou menos que eu tô jogando, né? E não é muito relacionado a vlogs Então eu vou fazer um canal de vlogs Pros vlogs pararem com o canal aqui, tá? O vlog vai parar aqui no canal E eu vou fazer um vídeo, um canal com vlogs, ok? Daí eu boto na descrição quando eu fizer isso Mas eu tenho muita coisa pra 2016 fazer ainda E quero também falar sobre a nova série que vai ter aqui no canal Vai ser Deluge RPG de Pokémon Que vai ter... vai ser uma série como assim? Vai ser uma série de... Que a gente vai poder pegar os Pokémons da primeira região até a sexta Vou poder desafiar os ginásios da primeira região até a sexta também Os Elite dos 4 A Liga Laranja Por aí É o Deluge RPG A gente vai jogar Falam que... Eu acho que eu posso chamar o Vlogs Place Posso chamar o Fernand Game Place Ele já topou Então já temos mais um participante pra entrar E eu tô com uma dor de cabeça do caramba Mas então... Eu tenho mais uns avisos pra dar na noite... Ah... E amanhã é dia 23 Não vai ter vídeo Não, acho que não vai ter vídeo Hoje vai ter bastante vídeo de Pokémon Acho que vai ter vídeo de Pokémon hoje bastante Porque eu fiz também bastante vídeos de... Cartons E não fiz bastante de Pokémon Então eu posso fazer bastante... Hoje não sei se vai vir só um vídeo É capaz de só vir um vídeo por causa da internet Quando eu voltar eu não vou dar mais tempo de gravar E... E no Natal vai vir os vlogs? Não, acho que não Não vai vir, não sei Eu acho que vou gravar algumas coisas bem pouquinha Não muito grande Mas pouquinha, tá? E por favor deixe seu like aí Fim do Gamer, valeu Falou E fui Se inscreve no canal Fui